Chega, eu cansei, eu vou embora dessa casa agora mesmo, eu só preciso pegar algumas mudas de roupas, vou colocar aqui dentro da marra, ah, eu preciso também pegar uns brinquedinhos de vocês, né, isso não pode faltar, eu não posso mais ficar nessa casa, eu não aguento mais ser humilhada, e eu preciso ir embora daqui antes que o Lucas chegue, ah, eu preciso também pegar um pouco de dinheiro, não é muito, mas eu acho que é o suficiente pra gente conseguir sobreviver. uns dois, três dias, vou colocar aqui dentro da mala também, e o meu celular, deixa eu ver se tá carregado, peraí, é, tá, 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 tá bom, vou colocar aqui dentro da mala também, desculpa filhas, eu não queria que fosse assim, tá, eu juro que eu não queria, eu juro que eu tentei, mas não dá, eu não suporto mais essa situação, tá bom, eu vou fazer o possível e o impossível pra criar vocês duas, tá, eu não posso não ter muito dinheiro, mas vocês vão ter uma vida com dignidade, isso eu posso garantir, bom, agora chega de enrolação, eu tenho que sair daqui, daqui a pouco o Lucas tá chegando, eu vou pegar aqui a mala, e vocês, vamos, vamos filhas, eu não vou ficar mais nem um minuto dentro dessa casa, pronto, agora vamos, vamos filhas, vamos, vamos sair dessa casa o mais rápido possível, ah, olha só quem resolveu aparecer, mocinha, você está mais lerda do que nunca, cadê o meu chá da tarde, que não está na mesa, eu tô com fome, vai, anda logo, vai pra cozinha empregada, por que que a senhora mesmo não faz o seu chá, hein, dona Zenilda? Ah, ora, 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 ela está colocando as garrinhas de fora, não esqueça que você está aqui de favor, essa casa era da minha falecida irmã e você está aqui sem pagar aluguel. Dona Zenilda, essa casa era sim da sua falecida irmã, que, por coincidência, é mãe do meu marido Lucas, é só por isso que eu moro aqui, então, essa casa também é minha. Ah, é sua, não é só por cima do meu cadáver, queridinha, logo, logo, Valma, um jeito de tirar também aquele traste do meu sobrinho, é claro que ele acha que eu sou uma tiazinha maravilhosa, não é mesmo? Eu não consigo entender, porque o Lucas nunca acredita em mim, a senhora é uma víbora, só ele não vê isso. Ah, vai logo, vai pra onde você está indo, e pelo que eu estou vendo, você está, é, indo viajar ou está indo embora, se tiver muita sorte, vai logo, come do meu caminho. Ei, eu não vou fazer mais chá pra senhora, se a senhora quiser, vá pra cozinha fazer. Ei, volte aqui, faça meu chá primeiro, depois você vai bater perna na rua. Será que ela tomou vergonha na cara e está indo embora mesmo com aquelas pestinhas? Haha, mas aí seria muita sorte minha se ela fizesse isso. Hahaha, ai, ai, agora é só esperar o meu sobrinhozinho querido chegar, e eu vou fazer a cabeça dele. Hahaha, vamos, vamos sair daqui, eu vou procurar um hotel pra gente conseguir passar pelo menos essa noite, amanhã bem cedinho eu vejo o que eu faço. Calma, Malu, calma, chegamos, ó, o hotel fica bem aqui na frente, filha, já já a gente vai descansar, tá bom, e a mamãe vai fazer uma maladeirinha pra vocês, é, senhor, com licença, boa tarde. Ah, com licença, não, pode entrar, nós estamos no hotel do Francisco. Ah, dá licença, eu queria alugar um quarto por pelo menos uma noite. Ah, um quarto? Ah, tudo bem, tudo bem, fica apenas 50 Robux. Ah, 50 Robux? Eu achei que fosse um pouco mais barato. Ah, mas como assim, tem muito turista aqui, porque, é, então as coisas aumentaram, minha filha, o governo não tá brincadeira, não. Não, tudo bem, eu vou querer. Ah, vai querer? Então tá bem, vou vir mostrar aqui pra você. Ah, tá, peraí, tô indo. Vem, minha querida, vem aqui. Ai, peraí, peraí, tô indo. Nossa, quanta coisa, hein. É, porque eu tenho que carregar duas bebês, hein, mas essa mala. Tá, ó, entra, entra aqui, entra aqui, olha só. Não, mas é ótimo, tá ótimo. Tá bom pra você? Tá limpinho, a camareira já passou aqui, tá bom? É, não chora não, querida, não chora não. Fica tranquila, tudo vai dar certo. É, porque eu tô muito triste, senhor, tá bom? Tá bom, tudo vai dar certo, tá bom? Tá bom, tem direito a café da manhã com esse valor? Ah, não, café da manhã não, querida. Se você quiser, pode comprar pão lá do outro lado da cidade, que eu não tô servindo mais café da manhã não, tá bom? Tá bom, senhor, muito obrigada. Ó, aqui você pode mudar aqui a cor da casa, se você quiser, tá bom? Tá, tá, tá bom. Tá bom, tá, obrigada. Ó, a gente não permite barulho de criança não, tá? Se os seus filhos chorarem, eu vou ter que vir aqui e colocar vocês pra fora. Não, pode deixar, elas estão muito cansadas, daqui a pouquinho elas já vão dormir, obrigada. E não gasta muita luz não, tá? Porque já tá em crujo aqui, aí dá muito prejuízo, vou até apagar aqui a luz, tá bom? Não, senhor, eu preciso de luz. Tá bom, tá bom, tchau, tchau, tchau. Liga a luz pra mim, por favor. Mas aí depois das 10, você desliga, tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigada, viu? Não gasta muito também água não, tá? Tá, tá, tchau. Minha, nossa, a gente vem num hotel, paga diário e ele não quer que a gente gaste nada, mas bom, pelo menos conseguimos um lugar pra ficar, tá bom? E com o dinheiro que vai sobrar, eu acho que a gente consegue sobreviver uns 2, 3 dias. Agora vamos, filhinhas, vamos tomar um banho e poder se alimentar. Ah, mais um dia de trabalho. Eu trouxe aqui algumas coisinhas para o meu amor e para minhas filhinhas. Espero que elas gostem de bolachinhas amanteigadas. Filhas, papai chegou. Ai, ai. O quê? Titia, mas o que aconteceu com a senhora? Ai, deixa eu colocar as coisas aqui. Ai, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, você acredita que a sua esposa foi embora? Ela saiu daqui com uma mala e me deixou aqui morrendo de fome. O quê? Eu não acredito como ela foi capaz de fazer isso com a senhora, a senhora é uma idosa. Ai, meu Deus do céu, a senhora tá bem? Parece que tá doente. Sim, sim, eu acho que eu tô com... Eu tô doente, eu tô com 60 graus de febre. Tô aqui sozinha. Eu vou pegar a senhora, Titia, eu vou pegar a senhora e vou levar lá pro quarto e vou fazer uma sopinha pra senhora. Ah, pronto. Ai, cheguei aqui, tia. Muito obrigado, meu sobrinho. Ai, só você mesmo, essa sua mulher. Parece que ela me quer ver morta, não é possível. Não fale uma coisa dessa, Titia. Ela apenas não se acostumou ainda em ter a senhora morando aqui com a gente. Não, 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 Luquinhas, você não sabe. Ela inventa coisas sobre mim. Ela vive falando pra você que eu maltrato ela e é tudo mentira. E olha só, ela pegou as crianças, pegou os meus sobrinhos netos. Não deixa eu brincar com eles, eu amo tanto eles. Mas aonde é que ela está, Titia? Que história é essa de sair com as crianças e levou mala? Que história é essa? Eu não tô entendendo nada. Pois é, é isso mesmo. Eu não sei, mas eu acho que ela te abandonou, viu? Essa mulher não é flor que se cheire. Agora eu não sei mais o que falar. Eu tô com tontura. Ai, eu preciso comer alguma coisa. Tá, tudo bem, eu vou fazer pra senhora alguma coisinha. Ai, droga, o que que tá acontecendo? Eu não acredito. Como que a Lilian foi capaz de fazer isso? Eu vou ligar pra ela agora mesmo. Ela vai ter que me falar o que que tá acontecendo. O quê? Fora diária? Não, não é possível. Ela deve ter esquecido de carregar o celular dela de novo. Ai, essa mulher tá me dando dor de cabeça. Seu trouxa, acredita em tudo que a Titia fala, não é mesmo? Ai, que droga, deixa eu tirar isso aqui. Que maravilha. Espero que aquela jararaca tenha ido embora mesmo. Assim eu vou ficar morando aqui nessa mansão junto com meu sobrinho. Até eu conseguir me livrar dele de vez. Assim eu faço igualzinho fiz com aquele carro dele que valia milhões de robux. Vou vender e ficar com toda a bufunfa pra mim. Titia, tá pronta a sopa? Ah, já vai. Agora eu vou tomar uma sopinha. Ai, estou ficando muito preocupado. O celular dela continua fora diária. E já são mais de 11 horas da noite. Nem sinal das minhas filhas e nem da minha esposa. Isso não é normal. Nunca aconteceu uma coisa dessas. Ai, droga, o que que eu faço? Peraí, mas aquela mala preta não está aqui. Mas aquela é uma mala de viagem. Será que foi com essa mala? Eu achei que ela tinha saído com a bolsa e a minha tia que não sabia explicar. Ah, mas peraí, aqui não tem nenhuma roupa de bebê. Ah, ah, deixa eu ver aqui o closet. Não, não é possível. Certeza que as coisas vão estar aqui no closet. Ah, o que? Mas está completamente vazio. Ai, não, não acredito. A minha mulher foi embora. Ai, eu preciso resolver tanta coisa. Eu preciso arrumar um emprego. Mas antes de arrumar um emprego, eu preciso de alguém para cuidar das minhas filhas. É tanta coisa para fazer, é tanta coisa para resolver. Ai, deixa eu ver se elas já mamaram. Hum, ainda não. Vou ligar aqui meu celular. Desde ontem que eu deixo meu celular desligado. Se bem que é bom mesmo deixar ele desligado. Que assim o Lucas não fica me ligando, né? Mas eu vou ligar, né? Vai que de repente eu receba alguma ligação. Eu vou começar a procurar emprego. Então eu tenho que deixar meu celular ligado. Vou deixar ele aqui. Ai, minhas filhas. Vai dar tudo certo, tá bom? Vocês são tão pequenininhas e ainda não entendem nada. Mas olha, a mamãe vai arrumar uma emprego... Campanha? Mas campanha no hotel? Ah, é o dono do hotel. Oi, senhor. Ah, senhorita. Olha só, eu vim aqui para perguntar se está tudo certo nas acomodações. Está tudo limpinho para você? Está tudo certinho nos conformes? Ah, sim, está tudo nos conformes. A propósito, aproveitando que o senhor veio até aqui... As bebês não fizeram xixi no lençol não, não é mesmo? Não, não. Elas usam fralda. Está tudo tranquilo. Tudo bem. O senhor não teria uma vaga de emprego aqui no hotel para mim, não? Eu preciso de um emprego. Vaga de emprego? É bem... Se bem que pensando bem, a gente está precisando de uma faxineira. A senhora tem alguma experiência em faxineira? Pelo que eu estou vendo, a senhora parece que há uma dondoca que nunca nem lavou uma luzinha. Não, eu não tenho experiência porque eu nunca trabalhei na casa de ninguém, mas eu já trabalhei na minha própria casa. Eu sei lavar o banheiro, varrer... E eu posso fazer um teste se o senhor quiser. Ah, é fazer um teste? É bem, até que poderia, mas se não fosse o caso da senhora ter duas crianças, é só se eu fosse maluco de te arrumar um emprego com a senhora com duas filhas, né? A senhora ia ter que tirar licença maternidade, é o melhor... Não, ia ter que ter tempo para cuidar delas, ia ter que faltar no emprego, levar no médico, fazer essas coisas que a mãe faz. Olha, eu acho que não, viu? É melhor eu dar emprego para uma pessoa que não tem filho. Mas, olha, eu posso levar ela se o senhor quiser. Não, não, levar para onde, mulher? Não, não, eu tenho que puxar essa porta aqui que não está aí, que eu consegui não fechar. Ai, que droga, deixa aberta mesmo. Ai, puxa vida, vai ser muito difícil eu conseguir arrumar um emprego assim, com duas bebês, sem experiência nenhuma, telefone tocando, ai meu Deus, eu, Lucas, eu não vou atender. Pronto. Eu não sei mais aonde procurar minha esposa e minhas filhas, a única coisa que eu quero fazer agora é vir aqui na delegacia, por favor, por favor. Ah, policial, boa tarde, deixa eu ter que interromper. Boa tarde, já está interrompendo, né senhor? Policial, olha só, eu estou aqui com a foto da minha esposa, o nome dela é Lilian e ela sumiu, ela sumiu junto com as minhas filhas. Entendi, ela sumiu? E fala pra mim, quando é que foi isso? Ah, então, foi hoje quando eu cheguei do trabalho, ou melhor, foi ontem quando eu cheguei do trabalho, e a minha tia que mora junto com a gente, disse que ela pegou a mala e as crianças e ela saiu de casa, você acredita, policial? Ah, entendi, então ela pegou uma mala e saiu, e ela é a mãe das crianças, é isso? Sim, ela é a mãe das crianças, ah, é minha esposa, Lilian. Ah, tá, então entendi, então eu não posso fazer nada, tá bom senhor? Porque isso não é um caso de desaparecimento, porque pelo que eu tô entendendo, quem foi que levou as crianças foi a mãe das crianças, então eu não posso fazer nada. Ah, mas como assim, isso é um absurdo? É? Ela saiu e ela não disse aonde foi, e eu fico ligando pra ela e fica dando caixa postal, e se aconteceu alguma coisa com ela, se ela foi raptada com as minhas filhas? Hum, mas essa história tá muito esquisita, deixa eu fazer uma análise aqui, o senhor tem tratado bem a sua esposa? Sim, claro, eu amo a minha esposa, sou um excelente policial, sou um excelente cidadão. Hum, sei, sei, muito bem, porque pelo que eu estou percebendo, parece que a sua esposa saiu de casa por livre e espontânea vontade. Ah, não, ela, olha só, a única coisa que acontece é que ela anda reclamando muito da minha tia, sabe, a minha tia é velhinha, é uma pobrezinha, que não tem onde morar, então eu falei pra ela vir para a minha casa, que era da minha falecida mãe, e aí ela fala que a minha tia fica maltratando ela, fazendo ela de pregada, mas coitadinha, minha tia é tão meiga, sabe, então eu não acredito muito no que ela fala. Eu é que não tô acreditando no que você fala, senhor, e qual que é seu nome, hein? É, eu, então, meu nome é Lucas. Ah, senhor Lucas, eu não estou acreditando, você tem cara de homem que sai por aí, com os amigos, vai jogar futebol e deixa sua mulher em casa. Eu nem gosto de futebol, mas tudo bem, aqui está a foto dela, por favor, pode me ajudar, fica com a foto pelo menos, então... Hum, deixa eu ver aqui. Bom, se eu souber de alguma coisa, pode deixar, eu entre em contato com o senhor, mas eu não posso fazer nada além disso, porque a sua esposa que saiu de casa não foi um caso de desaparecimento, entendeu? E mais uma coisinha pra finalizar a conversa, aquele seu carro aqui, ó, está estacionado no lugar errado, se o senhor não sair daqui agora, eu vou te aplicar uma multa. Tchau, tchau, senhor, uma boa tarde, policial, uma boa tarde. Era só o que me faltava, viu? Hum, e não apareça mais aqui. Hum, que delícia esse bolinho de... Ô, 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 cara, você não olha por onde anda, não? Quase me atropelou. Mas como assim? O senhor é que atravessou na frente do carro fora da faixa de pedestre. Não, não, aqui não tem negócio de faixa de pedestre, não, meu cidadão. Você tem que andar devagar com esse só carro feio e tem que tomar cuidado, o idoso está atravessando. Ô, senhor, tá bom, na verdade, me desculpe, é que eu ando meio nervoso, sabe? A minha esposa desapareceu com as minhas filhas. Eu não quero saber de porcaria nenhuma, mas será possível uma coisa dessas? Mas que velho mais maluco. Ai, essa não, aquele ali é o Lucas. Ainda bem que ele não me viu aqui. Ai, meu Deus, deixa eu entrar de novo, deixa eu entrar antes que ele me veja. Não, não é possível, como assim? Eu nunca atropelei ninguém na minha vida e eu quase atropelei esse senhor. Eu tô sem condições de ir trabalhar. Eu vou ligar pro meu chefe e falar que eu preciso de um dia de folga. Um dia não, acho que eu preciso de uma semana. Ah, chefe, por favor, eu tô com muitos problemas em casa, sabe? Então eu preciso de uma semana pelo menos de folga. Por favor, chefinho, o senhor não sabe, é problemas pessoais. Ah, muito obrigado, chefe. Eu sabia que o senhor ia compreender. Então eu vou voltar pra casa pra tentar esparecer um pouquinho. Vou tomar um banho, tá bem? Obrigado, chefinho. Depois eu compenso esses dias aí que eu vou perder. Ai, que bom. Eu não tenho cabeça mais pra nada. Ah, Serjão, sou eu novamente. Mas como assim, Serjão? Sou eu, a Zenilda, que te vendeu a Ferrari. Sim, eu falei que me roubaram. Então, Serjão, logo, logo eu vou te vender uma mansão, tá? Não, vai ser preço de banana, é lógico. É nada que um milhão de Robux não pague. O quê? A minha tia não esperava que eu chegasse esse horário em casa? E ela está falando, parece que com um comparsa. E eu ouvi ela dizendo que pegou o carro que disse que tinha sido roubado e vendeu. Eu preciso ouvir mais, eu preciso ouvir mais alguma coisa. Está muito estranha essa história. Pois é, meu velho amigo. Olha só, você não vai poder colocar as mãos nessa mansão ainda porque o traste do meu sobrinho ainda mora aqui comigo. Mas por pouco tempo, eu já tenho um plano e eu vou fazer ele ser preso. Isso mesmo, então essa mansão vai ser só minha. E aí eu vou vender pra você. E vou embora pra Royale Ride. Nunca mais ninguém vai me ver. Sim, sim, sim. Tá bom, meu amigão. Aí em breve eu vou ficar muito rica. Meu Deus, olha lá. E ela diz que é muito doente. E tá até dançando. E tá tirando o sarro da minha desgraça. Ela falou que vai armar um plano pra mim. Ah, mas isso não vai ficar assim. Antes dela armar alguma coisa pra mim e pra minha esposa, eu vou armar pra ela. Já que ela vendeu meu carro e disse que tinha sido roubado. Pois então, agora ela vai pagar pelo que ela fez. Ah, se vai pagar. Mais tarde. Ah, deixa eu colocar aqui o meu termômetro. Que já está quase na hora daquele pateta chegar. Peraí, mas que barulho é esse na frente da minha casa? Ah, campainha? Já vai. Mas o que está acontecendo aqui? A senhora está presa, dona Zenilda. Isso mesmo, mãos ao alto. Mas como assim? Eu sou uma velhinha doente. Não adianta mais a senhora mentir, dona Zenilda. Nós já sabemos de tudo. Ah, o quê? Meu, 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 é, sobrinho. Olha só, ainda bem que você chegou. Eu tô vendo tudo rodando. Nossa, ai, ai, eu tô ficando doente. Não adianta, eu não acredito mais nas suas mentiras. Eu peguei hoje a senhora dançando aqui e confessando tudo. Eu tenho tudo aqui gravado no meu celular. O quê? Como assim gravado no celular? O que foi que você tem aí? Ah, vamos logo. A senhora roubou o carro dele e fingiu que tinha sido roubado. Ou seja, isso é um crime. A senhora fingiu que tinha sido assaltada. Pegou o dinheiro, então a senhora está presa por isso. Não, não, eu não posso ser presa. Eu tenho já 75 anos. Não existe idade máxima para ser presa, dona Zenilda. É isso mesmo. E saia da casa que era da minha mãe e agora é minha e da minha esposa. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa a ver da minha esposa ter saído de casa. Não, não, por favor. Eu sou apenas uma velhinha, por favor. Chega de conversa. Eu ainda preciso fazer o meu lanche. Vamos, entre dentro da viatura. Obrigada, senhor Lucas. Qualquer coisa, estamos à disposição do senhor, tá? É isso mesmo. Muito obrigado por ter tirado mais uma criminosa das ruas. Por nada. Obrigado a vocês. Eu é que agradeço. E se nós soubermos de alguma coisa da sua esposa, pode deixar que entraremos em contato. Até mais. Tudo bem. É bom trabalho, policial. E atenção para notícias de última hora. Acaba de ser presa uma idosa de 75 anos. É por ter furtado uma Ferrari do seu sobrinho. E por falsidade ideológica e inventar diversas atrocidades e planejar ainda algo contra o seu sobrinho. Mas, meu Deus do céu, essa véia parece que é doida. E não é só isso. Os policiais averiguaram e viram que ela era procurada já em Royale Heart por vários golpes. Meu Deus. Mas aquela ali é a dona Zenilda. Ela foi presa. Não acredito. Boa noite. Boa sorte. Ai, meu Deus. O que será que ela aprontou para ser presa? Eu sabia. Eu sabia. Ela nunca me enganou. É por isso que eu saí daquela casa. Ai, meu Deus. Telefone. É o Lucas. É melhor eu atender, não é? A tia dele foi presa. Ele deve estar precisando de alguma coisa. Oi. Fala, Lucas. Até que sim. Lilian, Lilian. Onde você está com as minhas filhas? Calma, calma. Está tudo bem, tá bom? Elas estão bem, estão seguras. Ah, tá bem. Vem falar onde você está, que eu estou indo pra ir agora ver. Tá, eu não sei se eu devo, né? Você nunca acreditou em mim. Agora eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo. Nós precisamos conversar. Tá, tudo bem. Pode vir, então. Estou no hotel no centro da cidade. Poxa, Lilian. Que bom que tudo foi esclarecido. E eu quero te pedir perdão, meu amor. Eu aprendi a lição. A partir de hoje eu vou acreditar em você. Custe o que custar. Ai, que bom, não é, senhor Lucas? Porque tudo foi esclarecido porque você teve que ouvir com seus próprios ouvidos. Porque acreditar em mim que é bom nada. Não é isso. É que puxa a vida. A minha tia sabia mentir como ninguém. Você tem que convir comigo que ela parecia uma velhinha frágil, não é mesmo? É, mas eu também fui burra. Sabe o que eu deveria ter feito? Gravado, filmado e mostrado pra você. Só assim você acreditaria em mim. Mas tudo bem, não importa como aconteceu. O importante é que agora ela tá pagando pelo crime que cometeu. E em pensar que quase que a nossa família foi destruída por causa de uma vigarista. Meu amor, olha, eu tenho uma ideia. Eu peguei uma semana de folga do trabalho. Por que a gente não vai viajar pra esfriar a cabeça, hein? Ai, ótima ideia. Podemos ir naquela cidade da minha família, sabe? Que eu sempre te pedi. Sim, sim, sim. Ou melhor, a gente pode ir pra um lugar melhor ainda, mas vamos ir pra Disney levar nossas filhinhas. Ah, não. Eu prefiro ir pro sítio da minha avó, na minha família. Ah, tá bom, tá bom. Eu não vou ficar mais teimando com você. Ai, que bom, que bom. Eu tô muito feliz. Ai, então vamos, vamos. Agora mesmo arrumar as barras. Tem que arrumar as barras. É verdade, é verdade. Vamos lá. A propósito, Lilian, você não tem nenhuma tiazinha interesseira na sua família? Não, claro que não. Você vai ver, são totalmente diferentes da sua tia. Ah, que bom.